Se você não é contra nós, você é a nosso favor. Jesus ensina algo a seus discípulos. Um dia João veio a Jesus e perguntou, Jesus, nós soubemos de alguém que usou seu nome para expulsar espíritos malignos. Devemos dizer a ele para parar com isso? Não, respondeu Jesus, ele não está fazendo nada de errado. Quem não é contra nós, é por nós. Quem está fazendo algo de bom para mim, ou quem está comigo, será recompensado por isso.